Voltei do mercado e vim mostrar o que eu comprei. Primeiro esse pop-it. Vamos abrir. Vamos ver se ele é bom. Meu Deus, ele é muito bom. Meu Deus, é perfeito. 10 de 10. Próximo. Comprei um polvinho do Mor. Meu Deus, eu tô muito feliz. Ai, amo. Próximo. Essa é Stress Ball. Vamos abrir. Primeira apertada. Nossa, ela é muito boa. É uma Gamble. Nossa, é perfeita. Perfeita. 1.000 de 10. Próximo. Essa outra. Vamos abrir. Primeira apertada. Ai, ela é diferente, mas ela é muito perfeita. Essa gruda. Nossa, é muito boa. Ela é mais macia. Perfeita. Eu dou 1.000 de 10. Outro Simple Dimple. Vamos abrir. Aqui, agora eu vou colocar esse negocinho. É muito bom. Olha, ele é perfeito. Muito bom. Muito perfeito. 1.000 de 10. Próximo. Esse Mini Puppet. Meu Deus, ele é perfeito. Eu já abri. Eu não consegui resistir. Ele já veio aberto, mas eu testei na loja. Ele era muito bom. Ele é muito bom, né? Inclusive. 1.000 de 10. Último. Essa outra Stress Ball. Vamos abrir. Meu Deus, é perfeita. Veio meio sujo, mas eu vou lavar. 10 de 10. Foi isso, gente. Muito obrigada por assistir. Tchau.